Vem aí, o apresentador que valoriza o forró, o brega, a música sertaneja, MPB e os ritmos da sua região, ele, Roque Silva, programa Brasil Popular. Beleza, meu Rio de Janeiro, a partir de agora, começando para todo o Brasil, o programa mais fovão da televisão brasileira, o programa que já virou mania em todo o Brasil. E eu já começo agradecendo a sua audiência em qualquer parte do Brasil, você, meu amigo, minha amiga, galera do Norte e Nordeste, você que já acompanha o nosso trabalho há muito tempo, meu abraço, meu carinho, viu? É bom demais contar com o carinho de cada um de vocês, um abraço carinhoso a toda a galera da Bahia, meus amigos do Pernambuco, você de Alagoas, Sergipe e a rapaziada boa aí do Maranhão que tanto gosta do nosso programa, você do P.O.I., você do Brasil inteiro, muito obrigado pelo carinho, o programa hoje está recheado de coisa boa e você não pode perder, viu? É bom demais, mandando também um abraço a todos os amigos aqui do Rio de Janeiro, é claro, né? Rapaziada boa de São João do Benetim, você de Caxias, meus amigos aí da Rocinha, Rio das Pedras, Bangu, a terra do Carlos Olhos, é isso aí, vamos seguindo em frente, o programa hoje está recheado, só de sucesso, viu? Vamos seguindo em frente, gente, o programa é porvão, é popular, vem aí uma galera que repenta aqui no Rio, viu? É uma alegria tremenda, rapaz, eu recebo com muito carinho os meus amigos da banda Forrosão, Cheque Mate, é um sucesso pra todo o Brasil! Programa Brasil Popular, é só sucesso!